Querem ganhar esse chapéu e essa prancha totalmente gratuito no Roblox? Então bora lá! Só tá entrando, gente, nesse mapa aqui, ó, Tim Hortons Town, link do mapa na descrição do vídeo. Vai tá vindo aqui, ó, e pro primeiro item, gente, nós vamos precisar tá preenchendo esses três mapinhas aqui do lado direito da tela, tá? Então a gente vai ter que achar eles pelo mapa. Vamos lá, vou tá mostrando pra vocês as localizações. Vai tá entrando aqui, ó, nesse portal, Flur Refreshing. Pode entrar aqui, ó, entra pra cá. Pronto. Aqui, galera, vocês vão tá saindo daqui, ó. Sai aqui. Opa, pula pra cá. Vocês vão tá vindo, gente, nessa cadeira aqui, ó, tá? E o primeiro mapinha tá aqui em cima, ó. Pode ver tá aqui. A gente vai pegar essa moedinha, pegamos. Pode ver que ele ficou aqui, né, colorido, ok? Agora a gente pode tá saindo daqui, ó. Pode, né, colocar aqui a ESC e reiniciar, tá? Ó, respawnando aqui, tá? Aí vem aqui Speed Room. Vem pra cá. E aqui, gente, vocês vão aqui, ó, pra start, ok? Vai tá entrando aqui. Vão tá fazendo o OB até aí chegar, né, na moedinha aí com o mapinha, ok? Vão tá fazendo aqui ou tá cortando pra vocês lá pro lugar onde tá. Cuidado, gente, que a hitbox daqui é ferrada demais. Você nem encosta, o negócio te mata. Ok? Então vamos lá. Ó, lembre-se, né, a gente tá pegando sempre o checkpoint aqui, tá, gente? Porque pra morrer nisso aqui é muito fácil. Ó, galera, chegou aqui, ó, nesse lugar, ó. Pode ver, a gente passou por aqui, tá? Chegou nessa cafeteria aqui, ó. Vocês vão tá entrando. E a segunda moedinha tá ali, ó, no fundo, tá? Vocês vão tá entrando, ó. Entra aqui, vem aqui pra pegar ela. Pode vir pra frente, ó. Vem pra frente aqui. E pronto, já brilhou aqui. Feito isso, vem aqui, ó, em End Run, tá? Clica aqui, aqui em cima da tela. E a gente vai respawnar aqui. Agora, pessoal, vocês vão tá vindo pra cá, ó. Corre pra cá, tá? Vem aqui do lado da floresta. Vem aqui, a gente tá pegando aqui uma árvore. Deixa eu ver aonde que é aqui. Acho que até aqui o fim. Vem aqui, ó, segue aqui o riozinho pela estradinha. Vem aqui. Vem nessa árvore aqui, ó. Vem aqui no fundo, tá? Vem aqui. A gente vai tá fazendo um parkour aqui. E aí a gente vai tá pegando a última moeda e o chapéuzinho, tá? Ó, vem aqui. Vou esperar aqui o negócio descer, ó. Ó, tá pulando pra cá. E aqui você vem pra cá. Aqui, ó, gente, a gente vai ter que pegar e apertar E, ó. Deixa eu puxar um pouco a câmera pra pegar esse fio aqui, ó. Na hora que sobe, ó, dá um pulo e aperta E, tá? Pra vocês virem pra cá, que é bem mais fácil. E pra sair desse negócio, dá um pulinho, tá bom, gente? Então vem aqui, ó. Deixa eu tá fazendo aqui pra vocês. É bem rápido esse parkour aqui. Acho que é mais rápido que o outro até. Tá? E aí vamos lá. Não precisa ser, gente, necessariamente nessa ordem, tá? Eu tô só mostrando pra vocês. Mas vocês fazem aí da ordem que vocês quiserem, acharem melhor. Beleza? Então vamos lá. É bem fácil, ó. Chegamos aqui. E aqui tá a última. Vamos pegá-la aqui. E pronto. Cadê? Pegamos o emblema e o item, pessoal. Então pegamos aí o chapéuzinho, tá? Agora pode apertar aí aqui, ó, pra gente tá descendo. Certo? Desceu aqui, gente? Vocês podem fazer o seguinte. Vocês vêm aqui, ó. E pode entrar nesse negócio aqui, nesse portal, tá? Na piscina aí. Que é o mesmo portal que a gente fez aí a primeira moedinha, tá bom? Vamos entrar aqui, ó. Pronto. E vamos esperar, né? O tempo tá acabando aqui, ó. Vamos fechar. Aqui pra tá pegando a prancha agora, tá, pessoal? Nós precisamos aí tá passando todas as fases. Pelo que eu tô entendendo aqui, acho que tá bugado. Eu vou tá trocando de servidor, tá, gente? Sempre pegue aí servidor pequeno. Se não aparecer a contagem regressiva aqui, ó. Vão pra outro servidor porque tá bugado, ok? Ó, galera. Entrei em outro servidor aqui, ó. E aí se vocês começarem aqui, você não tá vindo pra cá, ó. Fluor Refreshing, tá? Entra aqui nesse portal. Aí você não tá vindo pra esse portal aqui, ó. Já entra aqui. Agora sim, ó. Apareceu aqui em cima a contagem. Então, gente, se não aparecer essa contagem aqui, troquem de servidor, ok? E peguem aí servidor pequeno que é mais fácil, acho que pra vocês tá fazendo. Vamos tá esperando aqui, tá terminando. E basicamente nós vamos ter que passar aí, gente, sete fases aqui, ó. Pode ver que eu tô no level 1, tá? E vamos lá. Eu vou tá mostrando pra vocês como é que faz. Tá terminando o tempo aqui, ó. E vamos lá. Ó, aqui, gente, é o seguinte. A gente precisa pegar feijões dourados. Pode ver que tem esse daqui na minha cabeça. Aqui eu vou precisar de um nessa fase aqui, ó. Tem um aqui. E não pode deixar a água acabar, gente. Aqui, ó. Quando vocês pegam, vai abrir esse portal. Vocês vão tá vindo pra cá. Porque se a água aqui abaixar, gente, o suco aqui, vocês vão morrer, tá? Deve ter que começar tudo de novo. Então, a primeira fase aqui, GG. Vamos lá pra próxima. Tem que terminar, gente, todas as fases, tá bom? Então, ó, vou tá cortando aqui pra vocês também pra não ficar longo, tá? Ó, vem aqui. A gente veio pra próxima fase. E vou tá esperando aqui de novo o tempo acabar, tá? Isso aqui é um suquinho aqui, ó, vermelho, né? Então, aí, entrem aí em servidor pequeno pra vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Porque eu acho que é mais difícil, assim, com outras pessoas. Ó, tá terminando aqui o tempo. Pra gente ser teleportado lá pro jogo. Então, gente, é basicamente pegando aí os feijões, né, dourados, tá? Ó, vai descendo. Aqui eu preciso de um. Às vezes vocês vão precisar de dois, três. Sempre olhando, gente, em cima aqui da cabeça de vocês, ó. Pegou tudo que precisa aqui em cima da cabeça, vocês vêm aqui pro portal, ok? E cuidado pra água não baixar, senão F pra vocês, tá bom, pessoal? Vou tá cortando aqui pra vocês pra tá mostrando pra ficar um vídeo mais curto possível. Tô aqui, ó, pode ver que tu level três agora. Então, tem que chegar aqui até o sete, beleza? Ó, aqui pode ver que eu preciso de dois feijões, tá, gente? Então, ó, vamos tá pegando aqui, deixa eu ver. Ó, tá pra cá um. Vamos pegar. E eu vou pegar outro aqui, ó. Pegou aqui e liberou o portal. Se vocês não pegarem tudo, não vai liberar esse portal aqui, ó. Tá? Até peguei três, eu peguei até mais do que devia. Então, sempre olhem em cima da cabecinha de vocês aí pra quantos vocês precisam, tá? Ó, pessoal, agora vamos aí pra última fase, ó. Que é a fase sete, tá? Eu já morri umas trinta vezes aqui. E cada vez que vocês morrem, pessoal, vocês começam lá do zero, tá? Lá do começo. Então, cuidado aí, né, pra não tá morrendo aí, porque, olha, pelo amor, hein? Então, bora lá. Aqui na fase sete, nós precisamos aí de quatro feijõezinhos, tá, pessoal? Tá bem difícil de achar e tal. E aí, a água tá descendo um pouco mais rápido também, aparentemente. Ó, pessoal, peguei aqui, ó, quatro de quatro. E agora eu preciso ir aqui pro portal. Essa aqui, eu acho que é a fase mais difícil. Finalmente, pessoal, passei aqui, ó. Pronto, pegamos o emblema e o item, gente. Depois de cinquenta tentativas, conseguimos, tá? Vou tá mostrando pra vocês no meu inventário, ok? Então, tomem cuidado aí pra não morrer, porque é tristeza, beleza? Ó, galera, então aqui, ó, o chapéuzinho e a prancha, tá? Esses itens, gente, vai tá disponível aí até dia 22 de julho, tá? Então, daqui um mês. Aí, depois desse dia, não dá mais pra pegar. Então, peguem logo antes que acabe, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E até a próxima!